Dicas e Dias, o mural de Paratinga Bahia. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Pois o meu amor não foi correspondido, eu fui enganado, eu fui iludido, isso foi covardia da tua parte. Mas vou ficar de boa, não vou sofrer à toa, sei que você vai me querer, cedo ou tarde. E eu vou te dizer, foi o fim pra você, agora eu tô de boa, não vou sofrer à toa. E eu vou te dizer, você tá enganada, tô bebendo e curtindo, junto com a mulherada. E sem saber mentir, vou logo confessar, que eu não tava querendo me aparecer. Não tava não Até que você entrou na minha vida, e fez uma ferida no meu coração. Pois o meu amor não foi correspondido, eu fui enganado, eu fui iludido, isso foi covardia da tua parte. Mas vou ficar de boa, não vou sofrer à toa, sei que você vai me querer, cedo ou tarde. E eu vou te dizer, foi o fim pra você, agora eu tô de boa, não vou sofrer à toa. E eu vou te dizer, você tá enganada, tô bebendo e curtindo, junto com a mulherada. Meu parceiro Manoel Noronha e galera de São Paulo, aquele abraço. Fábio Parambu, Lucas Divulgações, nosso divulgador oficial Jamil Divulgações, Sandro Bastes de Fortaleza, divulga os meninos Olha o swing dos meninos aí, é pra tocar no paredão Paredinha MF, paredão de ouro Chegou o fim de semana, aumenta o paredão A novinha fica louca pra quitar o rabitão Chegou o fim de semana, aumenta o paredão A novinha fica louca pra quitar o rabitão Quantas reflexivas podem começar a contar Em quatro, três, dois, um, pode começar a jogar E vai, rabitão no chão, rabitão no chão E desce novinha com a mão no paredão E vai com rabitão no chão, rabitão no chão Novinha vai descendo quando toca o batidão E vai com rabitão no chão, rabitão no chão Novinha fica louca quando escuta o batidão E vai com rabitão no chão, rabitão no chão Novinha vai descendo com a mão no paredão Respeita esse swing Desce novinha com a mão no paredão E vai com rabetão no chão, rabetão no chão Novinha fica louca quando escuta o batidão Estourou papai! Fala que não me ama, mas não pode me ver com alguém E sente-se uma escala confusão Decida, se vai me amar ou vai viver a tua vida Quer ser turona, mas eu sei que é recaída E decida, se você vai encarar a nossa despedida E decida, o seu orgulho vai encarar no bebo sem saída Decida, se você vai encarar a nossa despedida Decida, o seu orgulho vai encarar no bebo sem saída Fala que não me ama, mas não pode me ver com alguém E sente-se uma escala confusão Decida, se vai me amar ou vai viver a tua vida Quer ser turona, mas eu sei que é recaída E decida, se você vai encarar a nossa despedida Decida, o seu orgulho vai encarar no bebo sem saída Decida, decida, se você vai encarar a nossa despedida Decida, o seu orgulho vai encarar no bebo sem saída Falação especial pra Laiane Gomes Que ele abra Meu parceiro Wesley Rodrigues Meu parceiro Ailton Cardoso Galera, banda Serra das Moças Essa é a banda swing dos meninos apaixonados com a nações Meu parceiro Boy do Paredão Alme do Paredão E todo mundo tá desconfiado E que a gente se contém seguir Só porque eu tô te encarando E só porque você fica sem ver E se alguém perguntar Eu nego até a morte Que é pra não dar azar Se é escondido ou quem tá dando sorte E deixa a confidencia E fica comigo Fica comigo Deixa confidencial E fica comigo Fica comigo Ninguém precisa saber Vamos só ter que ser vivido Chamando o piseiro de pera Lucra, divulgações, nosso divulgado oficial Alô especial pra Yolanda Joana Vitória Que ele abra Respeita o swing dos meninos E todo mundo tá desconfiado E que a gente se contém seguir Só porque eu tô te encarando E só porque você fica sem ver E se alguém perguntar Eu nego até a morte Que é pra não dar azar Se é escondido ou quem tá dando sorte E deixa a confidencia E fica comigo Fica comigo Fica comigo E deixa a confidencia E fica comigo Fica comigo Fica comigo Ninguém precisa saber Amor só tem que ser vivido Chama no salém Apaixonado os corações Sucesso é baqueiro Meu parceiro Lisboa Quebra As galera do Campo Grande Bata os dedos Meu parceiro Não dá divulgações Divulga os meninos R.R. Variedade Paredão da Vila Limpeza Pensava em você Vivia você Amava você Era só você E eu O nosso amor particular O nosso jeito de amar O tempo passou O mundo girou O sonho acabou Você me deixou Não sabe o quanto que eu chorei E agora que eu superei Aí me liga e me pergunta como eu tô Aí insiste e me chama de amor Você não desiste Quer saber aonde eu tô Quer saber onde eu tô Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Sou a ferida que não cicatrizar Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da tua vida Você era feliz e não sabia Galera do bar Alvorado Do meu parceiro galego Aquele abraço Lucas Divulgações Nosso divulgador oficial Jamile Divulgações Divulga aí Meu parceiro Sandro Bastos De Fortaleza Sempre roubando os meninos Pensava em você Me via você Amava você Era só você e eu O nosso amor particular O nosso rei de amar O tempo passou O mundo girou O sonho acabou Você me deixou Não sabe o quanto que eu chorei E agora que eu superei Ai me liga e me pergunta como eu tô Ai insiste em me chamar de amor Você não desiste Quer saber aonde eu tô Quer saber aonde eu tô Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Sou a ferida que não cicatrizar Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da tua vida Você era feliz e não sabia Meu parceiro Adson Meu parceiro Diz o Torquato Que ele abra Meu parceiro Felipe Amorim Tamo junto e me chorando Reposto de construção Meu parceiro Antônio Neto Em Campo Grande para amor Chegou o fim de semana Vamos sair da fazenda Dá um rola na cidade com carro cheio de genga Se é povinho fica louco Quando vê o dia é boco O paredão engatado é só reverir Quando chego na balada As novinha diz logo assim Eita que chegou O vaqueiro Reguim Quando chego na balada As novinha diz logo assim Eita que chegou O vaqueiro Reguim Bota o piseiro no paredão Bate o bumbu no chão Olha, chegou o fim de semana, vamos sair da fazenda Dá uns rola na cidade com carro cheio de quega Se é covinho fica louco, quando vê o dia evoque O paredão engatado é só reviver, ó E quando chego na balada as novinhas deslogam assim Eita que chegou, o vaqueiro riquinho Quando chego na balada as novinhas deslogam assim Eita que chegou, o vaqueiro riquinho Bota o piseiro no paredão, nós rebate o bumbu no chão Bota o piseiro no paredão, nós rebate o bumbu no chão Bota o piseiro no paredão, nós rebate o bumbu no chão Bota o piseiro no paredão, nós rebate o bumbu no chão Meu parceiro, volta pra Luzon Meu parceiro, Fábio Parambu, aquele abraço De boné de vaqueiro, calça apertada Já tô saída, tô indo pra vaquejar Bora pra voltar porque vai ter forró A mulherada bebendo arrojando Logo tô chamando pra correr o gato A mulherada vai gritando e tá vaqueiro estourado Bora pra vaquejada, bora amanhecer o dia Bora tomar cachaça que agora é só alegria Bora dançar forró, bora dançar piseira Que a moda agora é levantar poeira no terreiro Olha, bora pra vaquejada, bora amanhecer o dia Bora tomar cachaça que agora é só alegria Bora dançar forró, bora dançar piseira Que a moda agora é levantar poeira no terreiro Meu parceiro, Ronaldo Souza Galera do Piauí Meu parceiro na seta, rádio, todo tempo De boné de vaqueiro, calça apertada Já tô saída, tô indo pra vaquejar Tem hora pra voltar porque vai ter forró A mulherada bebendo arrojando Logo tô chamando pra correr o gato A mulherada vai gritando e tá vaqueiro estourado Olha, bora pra vaquejada, bora amanhecer o dia Bora tomar cachaça que agora é só alegria Bora dançar forró, bora dançar piseira Que a moda agora é levantar poeira no terreiro Olha, bora pra vaquejada, bora amanhecer o dia Bora tomar cachaça que agora é só alegria Bora dançar forró, bora dançar piseira Que a moda agora é levantar poeira no terreiro Meu parceiro, Ronaldo, Riachão Meu parceiro, Nene, Parambu, tamo junto e misturando CM Produções CLG, Coutauá Essa é a banda do sonho dos meninos Apoio meu parceiro, Rila Macavalei Abraço meu parceiro, Albené Cardoso, tamo junto Eu sempre perdi tudo pra te agradar Eu sempre tava em casa e você no bar Tive várias madrugadas te esperando Pra tomar um banho e a gente se amar Eu sempre vivi pra você Eu me entreguei a você Mas chegou ao ponto que não dá Você não vai mudar As suas consequências você pode carregar Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro E falecendo a crentura Agora a moeda virou Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro E falecendo a crentura Agora vai me dar valor Galera do bar Alvorada Do meu parceiro galego Em Juazeiro, Parambu Lavela, Boutique Meu parceiro Rando do Paredão Esse é moral Eu sempre pedi tudo pra te agradar Eu sempre tava em casa e você no bar Tive várias madrugadas te esperando Pra tomar um banho e a gente se amar Eu sempre vivi pra você Eu me entreguei a você Mas chegou ao ponto que não dá Você não vai mudar As suas consequências você pode carregar Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro E falecendo a crentura Agora a moeda virou Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro E falecendo a crentura Agora vai me dar valor Apaixonado de coração É com gravação e cravantou Meu parceiro Rinha Lua Aquele abraço Eu disse festinha na roça Eu sei que a novinha gosta Vai se preparando Eu vou levando a empioga Liga o paredão Piseirão vai começar Com swing dos meninos Pode botar pra dorar Festinha na roça Eu sei que a novinha gosta Vai se preparando Eu vou levando a empioga Liga o paredão Piseirão vai começar Com swing dos meninos Pode botar pra dorar Vem Bebunda Vem Bebunda Vem Bebunda Balançar Swing ela mexe com a raba Não consegue mais parar Vem Bebunda Vem Bebunda Vem bebunda balançar Só o swing ela mexe com a raba E não consegue mais parar Vem bebunda, vem bebunda Vem bebunda balançar Só o swing ela mexe com a raba E não consegue mais parar Vem bebunda, vem bebunda Vem bebunda balançar Swing ela mexe com a raba E não consegue mais parar Essa foi um papai Vem não tentar mil ex-produções Despeite o swing Eu t fui festinha na roça Eu sei que a novinha gosta Vai se preparando, eu vou levando a empioca Liga o paredão, piseiro vai começar Com o swing dos meninos, pode botar pra adorar Festinha na roça, eu sei que a novinha gosta Vai se preparando, eu vou levando a empioca Liga o paredão, piseiro vai começar Com o swing dos meninos, pode botar pra adorar Vem ver bunda, vem ver bunda, vem ver bunda balançar E só o swing, ela mexe com a raba, não consegue mais parar Vem ver bunda, vem ver bunda balançar E só o swing, ela mexe com a raba, não consegue mais parar Vem ver bunda, vem ver bunda balançar E só o swing, ela mexe com a raba, não consegue mais parar Vem ver bunda, vem ver bunda balançar E só o swing, ela mexe com a raba, não consegue mais parar Eu juro por Deus que não tive culpa De querer seu corpo nem carar seu rosto Te achava mais sexy que uma talícia Mais linda que a lua do mês de agosto Desejar teu beijo com água na boca Pra provar teu gosto Eu tremi de medo de olhar em teus olhos Mas minha vontade foi maior que o meu Tive tanto sonho pensando em seu nome Fui dormir tão tarde e acordei tão cedo Procurando o meu pra te revelar Esse meu segredo Foi coincidência, obra do acaso Que sem se dar conta a gente se deu Paixão não tem regra, amor não tem dono Não foi culpa sua nem pecado meu Resultamos juntos mas era mais forte E você e eu Nosso reencontro é inevitável Na hora oportuna, lugar dia e mês Quero viver sonhos que jamais vivi Vê-la fazer tudo que quis e não fez Pra gente algum dia dizer que já foi Feliz uma vez Eu juro por Deus que não teve culpa De querer teu corpo e encarar seu rosto Te achar lá mais sexy que uma talítica Mais vinda que a lua do mês de agosto Desejar seu beijo com água na boca Pra provar teu gosto Eu tremi de medo de olhar em teus olhos Mas minha vontade foi maior que o meu Evita atenção é pensando em seu nome Foi dormir tão tarde e acordei tão cedo Procurando o meu pra te revelar Esse meu segredo Foi coincidência, obra do acaso Que sem se dar conta a gente se deu Paixão não tem regra, amor não tem dono Não foi culpa sua nem pecado meu Resultamos juntos mas era mais forte Que você e eu O nosso reencontro é inevitável Na hora oportuna, lugar, dia e mês Quero viver sonhos que jamais vivi Vê-la fazer tudo que quis e não fez Pra gente algum dia dizer que já foi Feliz uma vez É pra tocar no paredão Abração especial pra Marina Marcena Alô especial pra Yolanda Meu parceiro Rony do Paredão Boy do Paredão Almir do Paredão Paredinha Paraíba Paredão de ouro meu parceiro São Neide Alô meu parceiro Cacinho do Silva da Pisa Dino aqui Essa é boa imagem Meu parceiro Vé-vém Rodrigues Lá vai cabeleireiro Nosso cabeleireiro oficial O meu coração que se apaixona sempre por pessoa errada O meu coração que toda vida só se mete esse lado Se fudeu esse coração nunca apete O mal que essa mulher me faz Mais vazio que se eu sou louco Por ela e sempre quero mais O meu coração traíra Como é que pode fazer isso com a minha vida? Se apaixonou de novo por essa bandida Agora eu tô aqui no beijo sem saída Sem saída O meu coração traíra É o coração que não sabe mais amar Tá acostumado a só se ferrar Mas não tem jeito Vai acabar com a minha vida E tô aqui no bar Contado mais É o meu coração que não tem jeito É o meu coração que se apaixona sempre por pessoa errada É o meu coração que toda vida só se mete esse lado Se fudeu esse coração nunca apete O mal que essa mulher me faz Mais vazio que se eu sou louco Por ela e sempre quero mais O meu coração traíra Como é que pode fazer isso com a minha vida? Se apaixonou de novo por essa bandida Agora eu tô aqui no beijo sem saída Sem saída O meu coração traíra É o coração que não sabe mais amar Tá acostumado a só se ferrar Mas não tem jeito Vai acabar com a minha vida E tô aqui no bar comprando mais Essa é a banda eu sou em Cusmirim É do Gravações Gravando Galera do Bar Alvorada Do meu parceiro Galê Falou especial pras morenas Essa é da minha autoria Pra galera apaixonar Eu já faz muitos dias que eu tô assim Com essa saudade no coração Eu tô angustiado já faz tanto tempo E essa espera tá me matando por dentro Quanta agonia eu sinto no meu coração Não poder andar na rua pegada em sua mão Não poder te abraçar nem sentir o teu cheiro Acaricia teu corpo Toca teu cabelo Quando acabar a quarentena eu vou aí te ver Eu não aguento de tanta saudade de você Só por chamada de vidro não mata saudade Eu quero te beijar Matar essa vontade Quando acabar a quarentena eu vou aí te ver Eu não aguento de tanta saudade de você Só por chamada de vidro não mata saudade Eu quero te beijar Matar essa vontade Já faz muitos dias que eu tô assim Com essa saudade no coração Eu tô angustiado já faz tanto tempo E essa espera tá me matando por dentro Quanta agonia eu sinto no meu coração Não poder andar na rua pegada em sua mão Não poder te abraçar nem sentir o teu cheiro Acaricia teu corpo Toca teu cabelo Quando acabar a quarentena eu vou aí te ver Eu não aguento de tanta saudade de você Só por chamada de vidro não mata saudade Eu quero te beijar Matar essa vontade Quando acabar a quarentena eu vou aí te ver Eu não aguento de tanta saudade de você Só por chamada de vidro não mata saudade Eu quero te beijar Matar essa vontade Mais uma da minha autoria Da galera apaixonada Ô saudade malvada Esse é swing dos meninos Andei falando muito Só que agora eu me calei Achei que eu tava certo Só que agora eu não sei Falei que não amava você Falei que não queria você Mas veja o que foi contradição Por que que eu questionei coração Se você só queria o meu bem Só queria me ver bem E eu agitei um bobo de novo Eu só queria estar bem Só que não tô nada bem Eu tô sofrendo de novo Se eu tivesse o poder Eu queria você de voltar Pra perdi o de mim Se eu soubesse burra Eu ia te buscar agora Pra essa dor ter um bem Porque você só queria o meu bem Só queria me ver bem E eu agitei um bobo de novo Eu poderia estar bem Só que não tô nada bem Eu tô sofrendo de novo Meu parceiro Cota Produções Tamo junto misturando CDB da Mídia PJ de São Paulo Andei falando muito Só que agora eu me calei Achei que eu tava certo Só que agora eu não sei Falei que não amava você Falei que não queria você Mas veja o que foi contradição Por que que eu questionei coração Se você só queria o meu bem Só queria me ver bem Só queria me ver bem E eu agitei feito um bobo Se eu soubesse voar Se eu soubesse voar Eu ia te buscar agora Pra essa dor ter um bem Essa é pra recordar-me Tchau, Tchau, Tchau Tchau, Tchau Hoje eu saí de casa Obrigado com a mulher Ela vem me procurar e me achou no cabaré Avistei ela de longe Veio logo falando besteira Ou eu a bagaceira Eu escolhi a bagaceira Já vou logo avisando que pra casa eu não volto Daqui eu vou pro bar Tem piseira e tem virote Já vou logo avisando que pra casa eu não volto Daqui eu vou pro bar Tem piseira e tem virote Escolhi a bagaceira Hoje eu saí de casa Obrigado com a mulher Ela vem me procurar e me achou no cabaré Avistei ela de longe Veio logo falando besteira Ou eu a bagaceira Eu escolhi a bagaceira Já vou logo avisando que pra casa eu não volto Daqui eu vou pro bar Tem piseira e tem virote Já vou logo avisando que pra casa eu não volto Daqui eu vou pro bar Tem piseira e tem virote Aonde eu vá mais perto Hoje eu quero é bagaceira Quem se afarrou minha mulher Escolhi a bagaceira Aonde eu vá mais perto Hoje eu quero é bagaceira Quem se afarrou minha mulher Escolhi a bagaceira Eu escolhi a bagaceira Eu escolhi a bagaceira Chama Chama Meu parceiro Alisson Pra cima deixa o piseira Estralar Solinho envolvente Pra tocar no paredão Beijo até um monte de novinha Batendo o bumbum no chão Minha parceira Marina Macena Respeita o swing dos meninos Enão D.W.E. Produções J.L. Caberileiro Olha que eu chego no piseira Elas vem tudo perguntando Que solinho é esse Que teu paredão tá tocando Eu chego no piseira Elas vem tudo perguntando Que solinho é esse Que teu paredão tá tocando Olha o solinho descarado Pra fazer tu rebolar A poeira vai pra cima Deixa o piseira entrar lá Solinho envolvente Pra tocar no paredão Beijo até um monte de novinha Batendo a raba no chão Meu parceiro Lucas Divulgações Divulgador oficial da banda Swing dos meninos Minha parceira E a Holanda Joana Vitória Eu chego no piseira Elas vem tudo perguntando Que solinho é esse Que teu paredão tá tocando Eu chego no piseira Elas vem tudo perguntando Que solinho é esse Que teu paredão tá tocando Olha o solinho descarado Pra fazer tu rebolar A poeira vai pra cima Deixa o piseira entrar lá Solinho envolvente Pra tocar no paredão Mas já tem um monte de novinha Batendo a raba no chão Meu parceiro Meu parceiro Rony do paredão Rony da chácara Papai do piseira vai o e-mail Apoio e Maia Apoio e Maia Apoio e Maia Amém.